Chegou, sorriu, vinceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases, mas é bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dele precisou E ele então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Como é mesmo amar em paz, figas, figas, figas